Música Olha, vamos falar sobre um filme que está dando muito rebuco, como se diz, né? Está dando o que falar, está passando na Netflix, um filme chamado 365. É um filme, esse filme é uma produção inspirada em uma trilogia de romances eróticos poloneses, que ele guarda muita semelhança com os 50 tons de cinza, tem muito a ver com os 50 tons de cinza. Então, o que nos traz esse filme? Ele vai contar a história seguinte, tá? Ele vai contar a história de uma jovem que é sequestrada por um mafioso que se apaixona por ela e ele obriga ela a passar 360 dias com ele para ela se apaixonar por ele. E nessa história todinha, na verdade, o filme vai tratar de muitas cenas semelhantes às cenas dos 50 tons de cinza. Então, você vai encontrar, na verdade, violência sexual, estupro, todo um processo de objetificação da mulher. Você vai encontrar nesse filme aí. E eu quero chamar a atenção o seguinte, esse filme, ele se mostra interessante para os jovens, para os adolescentes. Por que esse filme se mostra interessante? E qual o perigo que podemos falar, não é no sentido moralista do termo, qual o perigo que esse filme pode nos trazer, pode trazer, inclusive, para a sociedade? Vamos usar essa palavra aí, qual o problema, em vez de perigo, exato, na verdade, porque isso já seria uma visão moralista do caso. Então, qual o problema que esse filme traz? É porque ele vai tratar da sexualidade a partir de uma perspectiva machista, uma perspectiva extremamente violenta do ponto de vista da visão da sexualidade do homem sobre a mulher, tendo a mulher como objeto de prazer para o homem, de modo que a mulher, por exemplo, até mesmo quando ela aparentemente toma iniciativa, por exemplo, ela passa a ser totalmente submissa ao homem, de tal modo que passa a ser violentada, estuprada, sem contar que o filme vai tratar também de tráfico de mulheres, né? No caso aí você tem, por exemplo, ela é sequestrada, você tem o caso de tráfico de mulheres, você tem a violência sexual, e você tem uma glamorização do machismo, de situações, de ações como de estupro, por exemplo, de torturas do ponto de vista do uso do sexo, tendo tudo a mulher como aquela pessoa que não é uma pessoa, é um objeto de prazer, ela passa a ser um objeto de prazer do homem, ao mesmo tempo que se glamoriza aquele sofrimento que ela passa. Então, o filme vai contar principalmente com dois autores muito bonitos, dois atores, né? O ator e a atriz também muito bonitos, né? De corpos belíssimos, e aí ele já chama a atenção por isso, mas ele vai glamorizar uma coisa que não deve ser glamorizada. Por exemplo, por que razão o sexo deve ser visto do ponto de vista animalista, do ponto de vista violento, do ponto de vista da mulher sempre como objeto do homem? Por que o sexo não pode ser visto como algo normal, do ponto de vista da animalidade no sentido natural do termo, não estou falando animalidade no sentido pejorativo, mas animalidade no sentido normal do termo? Por exemplo, o sexo, a transa, é um encontro de dois corpos, de duas pessoas, de um homem e de uma mulher, ou pode ser de uma mulher com mulher, de um homem com um homem, é um encontro de duas pessoas que estão ali para sentir prazer e, no mínimo, deve-se ter o respeito ao outro, até como uma forma de gratidão por ter o outro ali, e não como uma imposição, né? Então, quando se glamoriza uma coisa desse tipo, é muito perigoso, principalmente porque você tem um público adolescente, um público adolescente, jovem, que ele gosta desse tipo de coisa, ele parece ser muito atraído por esse tipo de coisa. Então, é muito confuso quando o cinema passa a usar dessas estratégias da beleza, do erotismo, ao mesmo tempo que ele legitima o autoritarismo, o machismo, a prostituição, legitima o estupro, legitima ações, inclusive, como o tráfico de mulheres. Então, isso é uma coisa muito complicada, quando você vai considerar um filme que ele poderia tratar da sexualidade como uma coisa normal, ele vai tratar da sexualidade sempre com aquela visão de que, olha, se faz sexo com uma mulher dessa forma, e a mulher gosta disso, ela sente prazer nisso. Ah, mas você está falando uma coisa, isso é uma fantasia, a fantasia tudo pode, né? Digamos que você diz isso. Então, é porque é fantasia, então eu passo agora a glamorizar até mesmo o tráfico de mulheres, a tortura, a submissão da mulher, a subjugação da mulher. Eu vou glamorizar esse tipo de coisa. Não é coisa pra se glamorizar. Então, esse filme, inclusive, ele está sendo um dos filmes mais vistos, inclusive, na plataforma Netflix, já tem recebido várias críticas, né? O filme, ele é interessante pra gerar, inclusive, uma discussão, mas ele tem muitas coisas que não são, não são, é, bem, muito boas, podemos usar esse termo, né? Tem muitas coisas que não são saudáveis, não são saudáveis numa sociedade que ainda resiste ainda com machismo, com misoginia, por exemplo, né? Então, é, veja bem, a questão do sexo, ele é utilizado muito na sociedade ainda com uma visão machista do termo. O sexo ainda é visto como um tabu muito forte. E o sexo ainda é visto a partir da perspectiva do homem, do macho, que não sabe o que é respeitar uma mulher, por exemplo, no sexo. Vai dizer que, por exemplo, o fato de você fazer sexo com uma mulher, ou fazer sexo com alguém, é necessário você ter ele como um bichinho, como objeto, pra ser violentado. Isso é bom em que sentido, né? A não ser uma mente doentia que vai aceitar um tipo de coisa dessas, né? Se você fizer uma comparação desse filme com o 50 Tons de Cinza, o livro 50 Tons de Cinza, você vai encontrar muita semelhança do ponto de vista da subjulgação, da visão machista da mulher. Mas o filme 50 Tons de Cinza, ele tem uma coisa, assim, interessante, que é o fato do consentimento, inclusive, a mulher assina um contrato consentindo aquilo. Apesar do que acontece também são coisas absurdas do ponto de vista da visão da mulher no sexo. A visão machista sobre a mulher no sexo. Mas, pelo menos, ele tem essa questão do consentimento. Nesse filme, 13 em 65 dias, você não vai ter o consentimento da mulher, você vai ter um momento que a mulher vai, inclusive, aceitar fazer sexo com ele, vai, inclusive, tomar a iniciativa, só que ela só toma a iniciativa, e depois ela passa a ser totalmente um objeto, um objeto de prazer do ponto de vista da violência até. Então, você vai dizer o seguinte, olha, a mulher foi sequestrada, ela viu o homem gostoso, ela vê que ele é bom de cama, então, aí tudo vale. Aí você vai encontrar também, do ponto de vista psicológico, a síndrome do Estocolmo, por exemplo, a mulher, ela passa a sentir prazer pelo homem que o sequestrou, que o violentou, ela passa a sentir prazer desse homem. Então, se você jogar essa situação aí para um adolescente que assiste um filme desse, então, ele, por mais que ele tenha conhecimento sobre a vida, que ele queira ter conhecimento sobre a vida, ele não sabe distinguir, na verdade, o que é salutar e o que não é nessa questão do sexo. Ele não vai, sabe, ele vai entrar no processo da glamorização, que o filme é massa demais, as mulheres, a mulher é linda, o homem é linda, são corpos muito bonitos, muito gostosos, isso, aquilo. Então, isso pega. O que significa isso? Para finalizar essa história, essa análise, significa o quê? que a violência, tudo aquilo, toda aquela visão negativa no que diz respeito à mulher, de fazer da mulher um objeto sexual, passa a valer a partir do momento que os dois, de certa forma, se entendem depois de tanta violência, depois de tanto desrespeito à mulher, ao corpo da mulher, por exemplo. Então, fica aí a dica. que é um filme interessante para se assistir e analisar esse filme, não para glamorizar, né? Então, vale o questionamento. Por isso que tem muita gente, inclusive, pedindo para o filme ser tirado da Netflix, que eu acho que não é bem por aí, né? Talvez a questão da classificação é que deve-se levar em consideração. mas não há ponto de tirar da Netflix. Mas, quando se faz uma obra desse tipo aí, desse que late aí, é necessário buscar entender o seguinte, qual a importância que esse filme, que essa obra, que é fruto de um livro, inclusive, né? Qual a importância dessa obra para discutir a questão da sexualidade, a forma como a mulher é vista no sexo, a forma como o homem vê a mulher, a forma como a mulher se vê no sexo. Então, isso, eu acho que é importante, esse tipo de coisa. Inscreva-se no nosso canal no YouTube, professornunes.jns, Acesse o nosso blog, o blog do professornunes.wordpress.com E acompanhe as nossas notícias, as nossas análises, e também ouça os nossos podcasts. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho